A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, muito bem, muito bem E eu acho giríssimo aqui Parece um ouriço Parece, pois, parece O que é que leva é este? É amêndoa? Olhe, dos bolos de figuras de amêndoa O mais saboroso é o ouriço É o mais saboroso? Por causa da amêndoa torrada Que faz um contraste muito agradável Muito bem Onde é que fica situada a sua quinta? Fica em Algoz Na estrada de Algoz Para Ferreiras Muito bem Olhe, e tem recebido muitas visitas Muitos turistas Sim, sim Correr bem o negócio? Sim Ainda bem Olhe, e quais são os seus desejos de Natal? Meus desejos de Natal? Para o Natal? Saúde, o que é que acha? Saúde? Muitos docinhos? Muitos docinhos E como é que vai ser a sua ceia de Natal? E vender, que é para suportar as crises E como é que vai ser a sua ceia de Natal? O que é que vai ser a sua ceia de Natal? Não me preocupo muito com isso Nunca tenho tempo para a ceia de Natal Está a trabalhar? Sim Muito bem E o Nuno também vai ajudar Vai ajudar a sua mãe na ceia de Natal? Exatamente, sim No Natal é uma altura que trabalhamos muito É quando mais estes doces saiam Mas a ceia de Natal é assim para a família Também vou colaborar nisso Muito obrigado Já sabe, visite então a quinta dos avós E prove estes doces maravilhosos Como este docinho Que é uma verdade... O docinho de tomate, gosto muito Entretanto, quero mandar um beijinho Para a minha amiga da Biblioteca de Silves Estão queridos Está a gostar da festa? Muito Está a gostar muito E sabe o que é que eu vou fazer? Eu hoje vou provar um doce com o Ricardo Sousa Música 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 Tchau, tchau.